Segunda-não, o vice-ministro da Saúde Bonifácio Mócoli dos Reis apresenta a informação do Conselho do Ministro com a esforço do Governo União na aquisição da vacina contra a Covid-19 no nosso plano de distribuição da vacina e a Timor-Leste. Bomifácio Mócoli dos Reis, o governo realiza esforço tomado necessário com o apoio parceiro do desenvolvimento União na aquisição da vacina contra a Covid-19 no nosso plano de introdução na distribuição da vacina e a Timor-Leste. Mócoli dos Reis, o ministro da Saúde se apresenta a proposta completada com a medida de saída do governo, recursos saídos do governo se inquietaram para atender a segurança da vacina e a vacina não é disponível. Mócoli dos Reis, o ministro da Saúde, a proposta que se apresenta a proposta do Conselho de Ministros e a presidência do Conselho de Ministros. Mócoli dos Reis, o ministro da Saúde, a reunião do Conselho de Ministros e a liberação unida e não é plano na medida que relaciona com a atuação de adquirir, a aquisição da vacina, não é aplicada a vacina, não é? Essa é a política e a decisão de liberação unida do governo otomacneano. Tô Horasne e Raimundo, nação siranesa nos Estados Unidos da América, Reino Unido, Bahrein, Arábia Saudita no Canadá, aprovou na sirane a vacina contra a Covid-19 no começo a honrar a vacinação da sirane a população. Octaviano Gomes, Ferris Suárez, Ziamen. Octaviano Gomes, Ferris Suárez, Ziamen.